E o agrupamento Biriva, Florão de Tropa do CTG Estanceiros do Laço, traz ao tablado as danças do Chico do Porrete e a dança dos Facões. E com vocês, o agrupamento Biriva, Florão de Tropa do CTG Estanceiros do Laço. E o agrupamento Biriva, Florão de Tropa do CTG Estanceiros do Laço. E o agrupamento Biriva E o agrupamento Biriva, Florão de Tropa do CTG Estanceiros do Laço E o agrupamento Biriva, Florão de Tropa do CTG Estanceiros do Laço. E o agrupamento Biriva, Florão de Tropa do CTG Estanceiros do Laço. E o agrupamento Biriva, Florão de Tropa do CTG Estanceiros do Laço. E o agrupamento Biriva, Florão de Tropa do CTG Estanceiros do Laço. E o agrupamento Biriva, Florão de Tropa do CTG Estanceiros do Laço. E o agrupamento Biriva, Florão de Tropa do CTG Estanceiros do Laço. E o agrupamento Biriva, Florão de Tropa do CTG Estanceiros do Laço. E o agrupamento Biriva, Florão de Tropa do CTG Estanceiros do Laço. E o agrupamento Biriva, Florão de Tropa do CTG Estanceiros do Laço. E o agrupamento Biriva, Florão de Tropa do CTG Estanceiros do Laço. E o agrupamento Biriva, Florão de Tropa do CTG Estanceiros do Laço. E o agrupamento Biriva, Florão de Tropa do CTG Estanceiros do Laço. E o agrupamento Biriva, Florão de Tropa do CTG Estanceiros do Laço. E o agrupamento Biriva, Florão de Tropa do CTG Estanceiros do Laço. Amém. 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 Amém.